Olá, sou Francisco Souza. Eu tive uma ideia recentemente, que foi basicamente o verdadeiro intuito desse canal, desde o início. A ideia era ensinar as pessoas a como narrar. A gente via que em certos locais a gente tinha que sofrer muito para poder compreender certos sistemas, que eles estavam bem complicados. Quando eu fui estudar o Além dos Cinco Anéis, eu encontrei muita dificuldade para poder compreender como basicamente eram jogados os testes. E eu sou meio perfeccionista. Eu gosto de entender as regras para depois poder quebrá-las, se caso for necessário. E desde esse tempo eu fiquei pensando, por que não existe um canal que realmente ensine aos mínimos detalhes como as regras de um sistema realmente funcionam. Aí minha esposa, cabeça e tudo, começou a desenvolver esse canal. Aí eu estou aqui dando um auxílio e tive essa ideia de fazer uma campanha do zero. Basicamente como eu faço para fazer as minhas campanhas. E também, já que faz muito tempo que eu narro, desde o momento que eu comecei, eu sentia um pouco de dificuldade planejar algumas campanhas divertidas e legais. Ainda mais quando você é novato e as pessoas não confiam muito em você. Com o passar do tempo eu fui criando campanhas cada vez mais complexas e cada vez mais longas. Eu cheguei a criar 100 eventos aleatórios em que tinha, desde o evento mais banal, como encontrar um coelho andando numa localidade, até um meteoro cair no planeta. Eu era meio esticado naquele tempo. Comecei a ver que muitas das minhas ideias não conseguiam ser colocadas. E muito do que eu planejei, até as minhas melhores ideias, não iam. Por quê? Porque eram eventos demais. Aí eu comecei a... eu gosto muito de assistir YouTube e tudo mais e vi a ideia do que é Shadow of Colossus. E eu vi que o Shadow of Colossus, ele pegou muita gente, muita gente gosta muito do jogo e divide algumas opiniões. Ele não vendeu bem, mas em compensação é um jogo que pode se contar que ele entrou na história. E o interessante é que ele não tem história, assim por se dizer. O enredo dele se arrodeia em alguns princípios. Você vem de um local desconhecido, aonde você tem uma espada lendária, que permite você entrar nesse local que é abandonado e proibido, a qual você traz uma mulher. Simplesmente você não sabe como ela está desacordada, aparentemente morta. Ao entrar, você fala com uma entidade que você não sabe nem de onde surgiu. E essa entidade te dá simplesmente informações de que, se caso você fizer matar 16 colossus durante a sua aventura, ele poderá simplesmente trazer a mulher que ele ama de volta. Ele não contou mais nada do que isso. E ao decorrer da aventura, você vai ver que vai acontecendo transformações e coisas pequenas são lançadas. Eu vi que as pessoas começaram a teorizar, criar ideias em cima deste mundo. E cada história era bem interessante e era bem curiosa, criando mitologias em cima. Outra ideia, aí eu vi sobre Tormenta. Tormenta tinha mais ou menos essa ideia. Ele jogava muitas perguntas para você. Tinha de tudo para fazer no mundo. É que cada narrador tinha uma ideia do que era Tormenta. Tinha ideia do que eram aquelas criaturas. Por que chovia sangue. E eu via histórias mirabolantes, incríveis e maravilhosas. Eu ficava imaginando que esse era o interessante de Tormenta. Você podia criar a Tormenta que você desejasse. Aí ele respondeu, depois de muito tempo ele respondeu as perguntas. Criaram até três livros. Eu notei que certas pessoas ficaram decepcionadas. O que foi projetado. O que foi dito sobre o que realmente era Tormenta. Aí eu fui juntando essas duas coisas. E eu percebi, menos significa mais. Como assim, Júnior? Menos significa mais. Se a gente levar isso para o RPG. Se eu criar uma campanha. Vamos supor, uma campanha baseada em Shadow of Coulosso. Com tudo que eu disse. Eu posso criar meu próprio fim. Posso fazer os personagens. Mudar suas opiniões. Porque simplesmente, como uma campanha de RPG, deveria ser criada, na minha opinião. Criada em apenas um esqueleto. E não com um enredo praticamente já complexo em cima. Aqui não é uma crítica. Crítica nenhuma. Porque cada um faz o RPG da maneira que deseja. E quem sou eu para poder dizer que você deve narrar? Da maneira que eu vou falar para vocês. Eu percebi que muitos mundos, quando chegam, já chegam tão calejados. Qualquer mudança que seja feita pelos jogadores e pelas pessoas ao redor. Essas mudanças serão simplesmente criticadas. Exemplo. Que basicamente você sempre quando vê um anão. Esse anão tem que ser rabugento. Se esse anão não for rabugento, as pessoas já começam a dizer que não é um verdadeiro anão. Quando você joga vampiro à máscara, de cada vampiro, já tem a sua característica descrita nela. E quando você tenta fazer algo que não bate com as características, as pessoas começam a dizer que você não está jogando bem o sistema. Que você está jogando o sistema totalmente errado. Que o malcaviano não é para agir da maneira que eu estou interpretando. Ou coisa desse gênero. Então, com o passar do tempo, eu comecei a pensar. Isso estava intimidando certas pessoas. Porque imagine só. Quando eu fui jogar nesse local, eu me senti entrando na metade de um filme. E quando você entra na metade de um filme, você não se interessa muito em jogar. E deve ser causa disso que eu sinto um pouco de receio em jogar Vampira Máscara. Vamos focar. Fiz uma pequena introdução para poder entender mais ou menos de onde eu tirei essa ideia. Mas vamos focar exatamente no que eu estou imaginando. O meu projeto. A minha ideia. Eu não sei quanto tempo vai demorar e quantos vídeos vão ser. Eu vou tentar criar uma campanha completa. Com eventos. Localidades. Tudo da maneira que deve ser criada. Mas para poder facilitar a criação do jogador junto com o narrador. Para que os dois possam criar um mundo junto. Porque muitas vezes o mundo já está tão bem feito, tão bem criado. Você não consegue mais acrescentar nada àquele mundo. E um PC, quando percebe que o mundo está sendo criado com as ideias dele. Ele passa a gostar mais da campanha. Quando ele percebe que uma criatura que ele criou, ela faz parte do mundo. E que o personagem que ele tem, agora ele faz parte da história. Ele passa a gostar mais da campanha. De que você, de que os PCs são praticamente os principais. Que era para ser assim, mas muitas vezes não acontece. Criar do zero esta campanha. Então. Sem balelas. Vamos começar com a ideia. A primeira coisa que eu acho que o narrador deve ter. Para ele querer narrar uma campanha, coisa desse gênero. Desculpa, eu vou contar outra historinha aqui. É porque tudo isso faz parte para você entender a linha do meu pensamento. Por que eu penso que dessa maneira, basicamente, dá certo. Eu sou entusiasta do mundo dos videogames. Eu assisto tudo que é vídeo sobre histórias e tudo mais. E tem a história de John Romero. Alguns de vocês devem conhecer ou não devem. Que John Romero foi o criador do jogo Doom. Um jogo que transformou o mundo dos videogames. Jogos de primeira pessoa. Naquele tempo não existia jogo como aquilo. Que era demonstrado. E isso até chocou algumas pessoas. Já que o videogame, naquele tempo, tinha um tabu de ser jogos para crianças. Quando o John Romero criou o jogo dele, as pessoas perguntaram para ele. Porque se primeiro você teve essa ideia, como é que surgiu. Apenas criou que ele queria jogar. Não existia nada no mercado. Rápido, frenético e sem a censura. A qual poderia haver tripas e sangue rolando para todo canto. Então eu creio que o principal, para simplesmente você criar. Criar o que você gostaria de jogar. Para poder facilitar algo que você goste de jogar. Porque se você queria jogar aquilo e ninguém narra para você. Então você cria uma campanha a qual você gostaria de jogar. E assim você vai passar o entusiasmo que você tem para a tua campanha. E ficará muito mais divertido. Por quê? Porque não é só o jogador que deve gostar. Você também tem que gostar da campanha. Se você gosta de narrar campanhas parciais. Ou se você quer mudar um pouco do estilo. Tudo bem. Mas desde que o narrador goste da campanha. Que o que você esteja criando. Seja o que você gosta. Não vá criar algo só para poder agradar os PCs. E na hora que vem a campanha não vinga. Porque simplesmente você não está mostrando entusiasmo. Coisa a fazer é fazer um esquema. E esse esquema vai decidir exatamente o que você vai narrar. Então eu pensei em uma campanha apocalíptica. Aí depois eu, com o passar do tempo, eu criei uma campanha ligada mais com a ideia do Amageddon. O fim do mundo. Então o que eu fiz? Comecei a imaginar um esquema. Mas antes eu tenho que ter o chão. Eu tenho que ter anotações. Que basicamente façam eu saber. Que não façam eu ultrapassar o limite. Porque se você ficar ultrapassando, quebrando as regras o tempo todo. Você vai poder causar uma estranheza no seu mundo. As pessoas vão notar que você está quebrando as regras. Então se você criar esse esqueleto, essa base. Você raramente vai quebrar. E ele tem que ser um esqueleto mesmo. Porque o jogador, ele deve acrescentar a sua ideia em torno da sua. Acrescentando os dois. E os dois ter que criar o mundo junto. O que veio na minha cabeça? Que existia uma elite. Uma organização extremamente poderosa. E essa organização tinha um objetivo. Dominar o mundo. Mas uma coisa impedia ela de dominar o mundo. A fé e a religião. Olha só, aqui eu estou botando a ideia. Com isso daqui, eu já tenho ideia que a campanha é sobre a Magedon. Que tem uma elite com o objetivo de dominar o mundo. Ou até mudar. E ele não conseguia dominar o mundo por causa da fé e da religião. Mas não era só por causa da fé e da religião. É porque simplesmente existia. Existia atefatos divinos sagrados. Vamos botar um número. Sete atefatos. Aqui eu já tenho a base. Que a elite queria dominar o mundo. Mas não conseguia. Porque a fé e a religião não permitiam. Porque existiam sete atefatos sagrados. E esses sete atefatos faziam coisas místicas e poderosas. Como ler mente. Fazer rajada de fogo. Não é importante agora eu saber exatamente o que esses atefatos fazem. O importante é saber que esses atefatos existem. Para que eu possa criar o esqueleto da minha história. Já que esses sete atefatos existem. Porque não tinha como conseguir evoluir a tecnologia muito. Porque as pessoas sempre se apegavam a Deus. E não a tecnologia. Achando que Deus sempre serviria para lhe acudir ou coisa desse gênero. Se isso é verdade ou não. Eu não sei. É só uma ideia que eu estou fazendo. Quando simplesmente a tecnologia está chegando ao ponto. Os atefatos provavam que Deus existiam. Por quê? Porque as tecnologias não conseguiam explicar o que aqueles atefatos conseguiam fazer. A elite cumpriu. A elite teve um novo objetivo. Que seria ocultar os atefatos. Isso tudo é só ideia. Só ideia. Vamos lá. Só ideia. Como é que a elite ia ocultar esses atefatos? Os atefatos eram sagrados. Provavelmente estavam em templos. Ou escondidos com certas pessoas de fé. Então ela rouba ou compra. O importante é que esses atefatos foram tirados. Rouba, compra e oculta os atefatos. Por que ele oculta? Porque eu não quero que ele destrua esses atefatos. Porque eu quero usar esses atefatos na minha campanha. Então ele simplesmente só vai esconder esses atefatos. Lembrando. Aqui é só uma ideia de sete. Pode ser até mais atefatos. Se você quiser, 17, 18, 10, 15. Mas menos é mais. É melhor fazer sete atefatos bem criados. Do que você criar 30, 40 atefatos. Totalmente com poderes bestas e ridículos. Que não vão interferir. Que não vão ajudar tanto o jogador. Não vai fazer ele ir atrás desses atefatos. Esses sete atefatos. Eu quero que sejam ligados aos sete pecados. Isso quer dizer que cada atefato significa um dos pecados capitais. Gula, ira e assim vai. Então aqui eu já tenho basicamente a ideia do que aconteceu. Agora eu tenho que saber o que acontece depois dele ocultar os atefatos. Com o passar das décadas foram esquecidos e assim evoluiu a tecnologia. Por quê? Porque agora não tinha mais os atefatos. E com o passar do tempo as pessoas esquecem. Daqui a 10, quando uma pessoa morre, um parente seu, com o tempo você acaba esquecendo até a dor. Então as pessoas esquecem essas coisas. E os atefatos foram esquecidos ao passar das décadas. Então as pessoas passaram a ver aqueles atefatos como mitologia. E com o passar do tempo a tecnologia evoluiu. O básico que eu estou pensando da minha campanha. Passaram a ter robôs, comida, sem trabalho. Eu só estou botando as palavras-chave porque eu quero deixar o menos possível. Por que o menos possível? Para que possa ser preenchido pelos meus NPCs. Então aqui a ideia é simplesmente eu deixar vago para que quando eles criem a história do RPG, o background deles, eu tenha o mínimo de informação possível que bata contra as ideias do jogador. Que eu possa acrescentar mais do que é o do jogador. Porque a ideia é que os jogadores se sintam abraçados em sua campanha. Para isso eles têm que pensar que estão contribuindo com ela. E se você criar algo, escrever muitas ideias, textos e textos longos, você vai, é natural seu, pensar que a sua ideia é melhor e barrar a ideia do jogador. Vamos continuar. Ficar sem trabalho. O que acontece se as pessoas não precisam trabalhar, os robôs fazem tudo por eles. Simplesmente elas ficam gordas e felizes. Aqui, eu estou pegando já a ideia do Howling. Ao decorrer daqui, você vai ver que eu vou pegando várias ideias de várias coisas e vou acrescentando aqui para poder dar uma vida própria. R. 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 Martin, quando fez Game of Thrones, o mundo dele é baseado em fatos históricos, a qual ele foi acrescentando um pedaço daqui, um pedaço dali, a qual simplesmente foi criando um mundo grande. Ele pegou as melhores histórias e criou algo palpável. Por quê? Porque já aconteceu. É mais fácil você entender. E já que vivemos num mundo onde as pessoas assistem muita TV, as pessoas vão se sentir familiarizadas com gordas e felizes, com robôs e comida, sem trabalho. Por quê? Porque simplesmente vão relembrar de Howling. Então vão se sentir mais receptível pela sua ideia. Dependendo de como você faça, as pessoas nem vão notar de onde veio a sua ideia. E bem alimentadas, elas não sentem necessidade de combater e tudo mais. As máquinas estão fazendo tudo para elas. Esquecem de Deus. Essa primeira fase aqui que eu estou fazendo é a fase Eu Sei. O que isso quer dizer? Não é para ser contada por narradores, por jogadores. Porque assim você pode simplesmente mudar a hora que desejar. Você pode simplesmente fazer algumas mudanças sem prejudicar a história do PC. Porque basicamente o principal, por mais que você concorde ou não, é o PC. Você está simplesmente criando o mundo para que ele possa trabalhar em cima dele. E eu estou fazendo uma campanha focada no PC Objetivo. Cada pessoa é diferente. Tem pessoas que gostam de filme de ação. Tem pessoas que gostam de filme de drama. Cada pessoa gosta de um tipo de filme, seriado, música. E é praticamente impossível você agradar todo mundo. Tem narradores que costumam bater no peito e dizer que conseguem narrar para outra pessoa. Para qualquer pessoa. Ótimo. Conseguir narrar é uma coisa. Agradar é outra. Com essa ideia que eu estou dando para você. Com essa criação deixando tanto espaço para poder ser criado. Eu simplesmente vou poder acrescentar o que eu desejar. E acrescentar de maneira que o PC fique satisfeito com a história. Porque será feito especificamente por ele. Eu vou explicar mais, mas na frente. Aqui é basicamente a base que eu quero deixar. Pronto. Eu criei esta parte aqui. Que esta parte é simplesmente o que o jogador não sabe. Ele não tem como saber desta parte. A não ser que algo no background dele faça. Por enquanto, não existe possibilidade dele saberem. Lógico que tudo pode ser mudado. E aqui, durante o Amagedon. Então, esta parte aqui é exatamente o que vai acontecer durante o Amagedon. Então, isto aqui, aqui dentro. Estas ideias que estão aqui, elas não serão mais usadas. Porque esta é a ideia do primeiro mundo. E o que aconteceu com as pessoas gordas e esqueceram dele? Neste mundo, aconteceu a apostasia. Que é o afastamento de Deus do homem. Simplesmente fez as pessoas esquecerem de Deus. E os deuses ficaram zangados. Porque simplesmente eles criaram o mundo para ele. E a única coisa que eles pediram era que rezasse para eles. E uma organização chega e consegue fazer eles esquecerem de Deus. Eles ficam irritados e fazem o Amagedon. A ideia que veio na minha cabeça, um meteoro. Então, o meteoro caiu. Que estava contaminado com o vírus. Ou bactéria. E esse vírus simplesmente dominou. Começou a contaminar as pessoas. Lembre-se que os deuses estão zangados com quem? Com os humanos. Então, o que acontece? Eles pegaram e pensaram. Então, vamos fazer um meteoro cair no planeta. E esse meteoro está contaminado com o vírus. Ou uma bactéria. Ou etc. Que mata os humanos. Que contamina. Ele contaminado. Com vírus e bactéria. E etc. Agora, como domina? Rapaz, eu estava pensando em uma ideia. Mas você pode botar o que... O que você quiser, né? Era que fosse uma espécie de The Walking Dead. Olha, já estou juntando outra ideia. Já botei Howling. Agora botei The Walking Dead na história. Transformam elas em criaturas. Olha só que legal. Agora que a coisa está ficando interessante. Essas criaturas simbolizam os sete pecados capitais. Por que, Júlio? Por que isso daqui eu estou criando um arco? Se eu já criei, aqui em cima, a ideia dos artefatos sagrados serem os sete pecados capitais, então eu simplesmente, aqui embaixo, acrescentei que os monstros, as criaturas, os humanos que se tornam criaturas, vão simbolizar os sete pecados capitais, que são a gula, a ira, e eles se tornam esse tipo de criatura, de acordo com o pecado que eles possuem. E eles se tornam monstros que atacam outras pessoas, que contaminam outras pessoas, que vão contaminando até que as pessoas morram. Uma após a outra. Já que as criaturas começaram a atacar e tudo, e o tempo foi passando, os deuses não iam terminar... Ah, os humanos deram errado. Mas, parar com a história deles, não iam parar com a trajetória. Eles criaram uma nova espécie. Pode ser qualquer coisa que venha à sua mente, mas eu que seria os sete autos. Ótimo. Olha só como eu já estou criando quase toda a história dos personagens. De toda a trama. Antes do Amagedon, a elite queria dominar o mundo, não conseguia, a causa da fé e religião, causa dos sete artefatos sagrados, divinos, que são ligados aos sete pecados capitais. O novo objetivo da elite é roubar e comprar e ocultar os sete artefatos. Com o passar das décadas, foram esquecidos e assim a tecnologia pôde evoluir. Roubos, comidas e as pessoas não precisavam trabalhar. Então, o mundo evoluiu para um bando de pessoas que não ligavam mais para nada. Elas ficaram gordas e felizes e esqueceram de Deus. Por quê? A maioria das pessoas só lembram de Deus no último caso, né, pessoal? Só lembram de Deus quando vocês já estão ferrados. Então, agora... Aí, durante... Aí, os deuses se irritaram e se zangaram com a espécie humana. jogaram um meteoro no planeta contaminado com um vírus que contamina, domina não, contamina, é melhor, contamina humanos. Que contamina humanos. E quando contamina esses humanos, eles se tornam criaturas que simbolizam os sete pecados capitais. Quer dizer, de acordo com cada pecado de cada pessoa. Fica sobreentendido. E os deuses, logo depois, criam uma espécie centauro. Então, o que acontece? A espécie centauro começa a dominar a humanidade. E a campanha começa a evoluir. De acordo com essas ideias. Então, eu tenho o que eu sei. O que só o narrador sabe. Porque aqui passou vários anos. Passou décadas. E eles esqueceram. Não estudavam. O único que fazia é comer e os robôs trabalhar para eles. Então, eles esqueceram completamente de Deus. Aí, isso é o que você vai contar para os PCs. Uma coisa bem interessante que eu acho que vários narradores não concordam. Porque eu sei. Tem vezes que você pega uma história e a história é incrível. Mirabolante. E você quer que os PCs saibam. Aí, você acaba contando o que não é necessário. E depois, você chega para o PC e diz. PC, isso você não sabe, viu? É muito chato isso. O narrador chegar e contar a história toda para ele. E depois dizer que ele não pode usar essas dicas que foram contadas. Ele vai usar, narrador. Não adianta. Ele vai usar. Cada um cria o seu personagem com muito carinho e amor. Na maioria das vezes. Ainda mais nesse método que eu estou fazendo. Que você contribui com a história. Aí, você chega e conta algo para ele que pode ajudar o personagem a sobreviver. Ou a poder se dar bem. Ele vai usar. Então, eu recomendo que você realmente não conte o que não é necessário. Por exemplo, muitas vezes eu vi o cara narrando campanha A Lenda dos 5 a 10 e simplesmente a pessoa contava tudo, 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 tudo sobre o mundo, a classe, as raças, como funcionava. E depois dizia Ó, você não sabe disso. Você não sabe como essa classe funciona. Mas, pô, você já escreveu tudo, já disse tudo e depois não quer que ele não use essa informação. Isso é chato. Tem vezes que o cara pega e conta até os pensamentos dos deuses. Mas depois não quer que a gente use essas informações. Por isso, eu gostaria que quando fosse feita uma narrativa o narrador, pelo menos para mim não contasse. Só contasse o que fosse necessário. Também para agilizar a campanha. Tem vezes que o cara passa meia hora explicando o mundo. Você querendo jogar com pouco tempo na maioria das vezes a campanha dura 4 horas e você não consegue completar tudo. Não consegue dizer tudo e a campanha nem funciona. E a pessoa fica viajando. Mas sim, sem mudar as besteiras dos meus pensamentos vamos ver após o Amagedon. Agora aqui agora aqui é o que realmente eu conto para os PCs. Esses outros eu só conto se o beck do PC me forçar a contar. Para poder agilizar o processo. Por quê? Porque aqui passou o tempo que os pessoal já esqueceram dos deuses. Os deuses passaram a ser mitológicos. Então não tem como eles saberem a não ser que o background ajude a ser contato. Então vamos continuar. Aí o que acontece? a espécie de centauro foi criada. Agora aqui é o que os PCs sabem. O que é que os PCs sabem? Existe uma espécie de centauro. menos é mais. Menos é mais. Da onde a espécie surgiu? Como a espécie surgiu? Ah, eu vou contar. Não conte. Por quê, Juninho? Porque deixa os PCs conhecerem quando se encontrar com os centauro. Responder essas perguntas. Procurar respostas. Por quê? Se você pegar e jogar um monte de informação para ele no início da aventura. Contando meia hora de background do mundo aconteceu. E depois mesmo que você diga para ele isso você sabe eles não vão focar. Eles não vão lembrar. E fica muito mais divertido se eles descobrirem o que está acontecendo no mundo. Que vai ser muito divertido para eles simplesmente eles chegarem e conversarem por centauro e pegar as informações e anotando atrás da ficha. Ficará muito mais divertido. Se você pegar e contar tudo para eles o que eles vão descobrir. Até nos videogames quando você vai jogando as pessoas já descobriram isso. Halo um dos maiores jogos que existe incrível. Talvez você ache que Halo ah é um jogo chato. O jogo da Microsoft do Xbox aquele jogo que eu nem conheço. Cara esse jogo é um fenômeno nos Estados Unidos. Só os Estados Unidos mantém o jogo. E ele tem uma incrível história. Mas a história não é contada no jogo. Você tem que ir atrás de documentos no jogo e você tem que ir atrás de livros para ir acrescentando a história. Isso é muito legal. Porque aqueles que querem realmente só bater aqueles que querem realmente só se divertir jogam o jogo. Jogam o RPG. Mas aqueles que querem aprofundar da história eles procuram se aprofundar da história. Eles mesmo vão atrás. É algo opcional. Deixe ser opcional eles encontrarem a história. Não faça ser forçado. Cara é muita coisa que tu guarda na tua cabeça. Você pode estar com algum problema aí você pega e conta tudo para ele ele não vai ficar lembrando. Mas se ele descobrir durante a aventura vai ficar muito mais divertido para ele. Você pode pegar muita ideia dos videogames para poder ser acrescentado no RPG. Eu sei que tem gente que joga RPG mas não joga videogame que não é a maioria mas existem que poderiam pelo menos pesquisar um pouco e saber como é feito os jogos que a gente poderia aprender um pouco de como acrescentar mais enredo ao nosso RPG. Vamos lá. Aí o que eu sei? Eu sei que surgiu uma espécie eu sei que existe uma espécie de centavo eu sei que existe existe até fatos místicos não mitológicos olha só olha como está criando eu sei o que que o PC realmente sabe de que existe uma espécie de centavo e existe até fatos do velho mundo o que seria esses até fatos os até fatos mitológicos eu não botei nem número porque os PC não tem ideia de quantos são e os até fatos do velho mundo seria simplesmente armas que simplesmente funcionam outro detalhe que eu não coloquei que as criaturas simbolizam sete pecados capitais nibem tecnologia como ele fosse uma um equipamento de pen então tudo que tem circuitos transistos são praticamente torrados e destruídos em só estar próximo dessas criaturas os deuses trabalham bem eles não iam criar uma criatura que não pudesse realmente botar todo o planeta ao zero né por isso esses até fatos do velho mundo são até fatos como revolver pistola escudo colete ou a prova de balas até fatos que não possuem chips e nem transítulos transistores né e que vai simplesmente dar aquele ar de que você vive no passado e tá descobrindo o futuro porque na campanha eu tenho um objetivo de exploração qual é os meus qual é a ideia principal que eu já tenho desde o início quando eu comecei que a campanha ia focar em três etapas civilização exploração e sobrevivência essa é minha principal ideia desde o início eu estou fazendo isso tudo com o foco disto daqui porque aqui eu posso agradar uma gama de personagens maiores os personagens que gostam de drama ficam na civilização ficam trabalhando criando uma sociedade nova que foi dizimada destruída a exploração é aqueles que vão atrás dos artefatos mitológicos e sobrevivência é aqueles que desejam buscar comida que desejam buscar recursos para poder deixar a civilização mais poderosa e protegem a cidade contra as criaturas ou contra a espécie dos centauros que ainda existem vou lá vou deixar isso daqui um pouco de lado e vamos saber o que que eu vou contar para os meus PCs que existem os artefatos mitológicos existe uma espécie sobreviventes cruéis o que que isso quer dizer isso daqui quer dizer que eu sei que o mundo transformou estilo The Walking Dead o mundo inteiro está sobrevivendo então é um passando por cima do outro é um tentando sobreviver da melhor maneira possível então existem seres humanos que matam outros seres humanos para poder roubar artefatos e equipamentos necessários para sobreviver Júnior aí tem um bug tem um problema qual problema? é que simplesmente a civilização não tem como surgir já que existe a espécie centauro e ainda existem as criaturas é por isso eu pensei em outra ideia os minotauros deduziram os centauros deduziram né que a missão deles né que a missão deles é simplesmente povoar o mundo acabou ponto final Júnior como assim eles estão os deuses deram uma ordem para eles crescer e multiplicar por quê? porque eles acreditam que não é o trabalho deles caçar os seres humanos quem deve caçar os seres humanos são as criaturas a praga a qual com certeza eles são imunes por quê? porque eles não atacam criaturas não atacam criaturas não não atacam animais e os centauros aqui são metade humano metade animais então as criaturas não atacam foi assim que os deuses conseguiram criar uma destinação da campanha da ideia né então já que eles só povoam o mundo então para eles eles não desejam matar os humanos ele deseja escravizar a humanidade de alguma forma ele sabe que são donos do novo mundo ele sabe que eles dominam aqui então o que que eles fazem eles escravizam a humanidade entendeu ou cobra impostos como assim Júlio os humanos eles tem uma cultura eles tem uma ideia e os centauros podem usar a sabedoria deles ao seu benefício então ele cobra recursos dos humanos brasileiro de recursos alimentação que os humanos sabem plantar colher para simplesmente melhorar a vida deles então o que que o centauro faz simplesmente povoa o mundo escraviza a humanidade e cobra impostos da humanidade lembre-se que eu já estou fazendo isso daqui só com isso daqui eu já estou criando uma boa ideia da cabeça dos PCs os PCs criarem basicamente o mundo dele e com isso eu simplesmente criei já o esqueleto da história não gente tu não criou nada criei criei todo o esqueleto eu criei antes do amagedon a elite domina encontrou os artefatos oculta o robô cria eu fico um bolo os motos da da papap bubu criei o durante o amagedon Deus ficou com raiva crio os meteoros crio as criaturas que contaminam os seres humanos e Deus cria uma espécie sentada e criei o após o amagedon que é o que realmente os PCs sabem eles vão criar os backgrounds de acordo com isso daqui Júnior tem muita coisa pra criar você tem que criar um relevo eu deixo os PCs criarem isso pra mim menos é mais Júnior não é muito preguiçoso não porque eu vou ter que juntar a ideia dos PCs a isso eu vou ter que criar o cenário de acordo com as ideias então não creio que seja preguiça eu creio que seja mais complicado porque você cria uma história bem fechadinha bem interessante fica complicado os PCs entrarem e fica complicado você vai ter que destruir coisa pra poder acrescentar aqui não eu tô deixando tão vago tão vago com tantas possibilidades que os PCs podem criar o que eles desejarem e o que que eu conto pros PCs ó o que que eu quero existe uma espécie de centau que eles são os donos do novo mundo os centauros tem uma missão a missão que ele recebeu dos deuses a qual vocês nem sabem quem são porque vocês já esqueceram e esses deuses disseram pra eles povoar o mundo e fica a cargo do PC ou não saber né fica a cargo do PC deduzir ou não que a parte de escravizar que não foi dado ordem dos 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 deuses ao sentar a fazer isso fica a cargo deles descobrir esse mistério a qual simplesmente eles escravizam a humanidade porque eles querem porque eles acham que não é o trabalho deles matar a humanidade que é o trabalho dos monstros das criaturas e que simplesmente eles decidiram escravizar e aquele sociedade que é mais porque vai existir vários centauros que você pode criar os PCs podem até deduzir tem centauro de que? tem centauro de todo tipo de animal existe centauro touro existe centauro escorpião centauro você pode acrescentar os lamiaia que dá uma ideia de um acerto centauro metade humano metade serpente e você pode simplesmente que cada raça se comporta de uma maneira diferente com a humanidade esses que escravizam é X e esses que cobram impostos é X e basicamente esse que cobram impostos praticamente pode proteger dos outros que querem escravizar tá vendo? olha o enredo já sendo criado a ideia vai surgindo você cria rascunhos e a partir do que os PCs vão dizendo tu vai acrescentando histórias vai acrescentando drama então basicamente eu já criei aqui a base da minha história e eu só vou acrescentar mais a essa base se caso eu simplesmente já tiver o background dos personagens para serem acrescentados a minha história enquanto eu não tiver esse background eu tenho que parar aqui para que eu barre o mínimo possível da criatividade dos meus PCs para que eles sintam que estão criando o mundo para que eles sintam que eles estão participando desta ideia há vezes que simplesmente eu criei a ideia de que eles criaram monstros eles já ficavam basicamente focados em entrar na campanha para impedir que esses monstros que eles criaram continuem a destruir o mundo pessoal eu vou dar uma parada aqui que esse vídeo já está longo já está complexo e longo mas eu não vou parar aqui na próxima etapa eu vou eu vou criar teorias de background dos personagens e com essa teoria de background deles eu vou poder simplesmente encaixar os PCs nessas histórias aqui encaixar basicamente nesses backgrounds ou nesse nesse meu mundo que está sendo criado a qual eu digo menos é mais quanto menos coisas eu fizer será mais fácil para eu acrescentar a história dos meus PCs será mais fácil os PCs sentirem que não estão entrando na metade de uma história que eles estão construindo a história que eles estão criando uma civilização e depois quando a campanha já estiver no seu auge já estiver acabando já estiver sendo terminada aí simplesmente eles vão olhar para o passado e ver que eles criaram a civilização que eles criaram novas tecnologias que eles exploraram o novo mundo obrigado aí pessoal por vocês terem assistido até agora o vídeo aqueles que conseguiram gostaria que vocês fizessem uma notificação né clicassem no sininho para que ele pudesse avisar a vocês quando sair o novo vídeo de continuação desta campanha sendo criada do zero que é mais para iniciantes você que já criou campanhas basicamente nem vai precisar disso daqui mas aquele que realmente é o intuito aquele que está iniciando a nossa aventura iniciando a criar uma campanha com esses fatos ele poderá criar a história dele com mais liberdade com mais vontade né e se inscreva para você não perder se você não se inscrever não tem como ser notificado você tem que se inscrever para ser notificado e também se vocês puderem darem dicas de como eu posso melhorar como eu posso simplesmente dizer mais fazer mais explicar mais tirar dúvida de vocês pode perguntar aí que a minha esposa ou eu estaremos respondendo constantemente qualquer dúvida que foi feita durante esta este vídeo qualquer dúvida de como criar o mundo de como criar histórias de como ajudar os seus PCs a contribuírem mais e não bloquear toda a criatividade dele eu sei que eu estou repetindo muito eu estou muito repetitivo mas eu estou repetindo para que fique bem claro o meu objetivo para que fique bem na sua cabeça obrigado e até a próxima tchau a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto